Fala pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um teste do Yuzu, vamos testar joguinhos do Dragon Ball Estamos aqui com o Dragon Ball Xenoverse 2 para o Nintendo Switch Vamos testar então aqui o nosso primeiro jogo galera Vamos ver como é que ele vai iniciar aqui a nossa partida Lembrando que esse Dragon Ball já funcionava, pelo amor galera, não me critiquem A galera sempre fala, ah Thiago, esse jogo já funcionava na versão e tal Eu sei galera, mas é um teste dos jogos Dragon Ball, tá? Vou mostrar para vocês toda a configuração dos jogos que eu testei aqui Como é que está, tá? Inclusive para tirar o glitch gráfico do nosso... Cacarote, tá? Dragon Ball Cacarote Que muita gente pergunta para mim como é que tira E foi vocês mesmo aí que me indicaram como que tira, tá? Então Esse jogo está rodando muito bem né galera Ele é um pouco diferente dos outros né, um joguinho assim Ele vai seguindo a história aqui né, do Dragon Ball normal Tem um Hadiths que a gente está enfrentando Como é que dá o combo? Eu esqueci galera Aqui vai, aqui baixa, aí Tá eu com o Goku, acho, contra ele Esse aqui foi o Sayajin que eu fiz galera Como é que desce mesmo? Aí Esse jogo aqui é um dos que funciona muito bem né Galera, já capricha nesse like, se inscreva E quem não for inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Tem vídeo novos aqui todos os dias galera O Yuzu principalmente, todas as novas versões que saem a gente grava para vocês Testando e mostrando como é que está a nova versão do Yuzu, tá? Dessa vez, como eu falei, jogos do Dragon Ball galera Então não perca aí nenhum vídeo Quem lembra do anime sabe o que aconteceu Matou o Hadiths e o Goku foi junto O único jeito deles matar eles Foi dessa forma aí Do nosso Estratégia dos nossos guerreiros né Infelizmente o Goku Foi para o Belé Léo Depois vocês sabem a história Vai no caminho da serpente Tal e coisa, coisa e tal Até ele voltar a vida Com o desejo das esferas do dragão né Se não me engano E por aí vai Então vamos para o próximo jogo do Dragon Ball galera Antes Vamos aqui dar uma olhadinha nas configurações tá Então a gente está usando aqui Olha só A configuração que eu estou passando para vocês tá Gráficos Ok E o Nip Revisão 14 galera Vamos para o próximo jogo então O próximo a gente vai testar é o Dragon Ball FighterZ Tá usando aqui o 24.00 né R12 agressivo Então assim eu usei dessa forma as configurações ok E agora vamos então para o nosso Dragon Ball FighterZ Iniciando aqui na nossa Custom Bora lá então A única tristeza pessoal É que esse jogo aqui ele não Pelo menos eu não consegui Mas a galera Sempre me fala né Que esse jogo aqui Quer jogar bastante Quer evoluir no jogo Mas o jogo trava em certa parte Aqui também nos meus testes Eu Aconteceu a mesma coisa A gente joga uma partida E trava na segunda E por aí vai e tal Fica bem limitado Então esse aqui É um dos jogos Que não está rodando 100% A gente não consegue ter 100% da gameplay Aqui nessa parte né Não tem segredo A gente já Consegue jogar normalmente O problema fica por conta De quando a gente joga uma partida mesmo né Aí Enfim galera Depois da primeira tentativa que não iniciou Iniciamos a nossa partida tá Lembrando para vocês Que ele não fica por muito tempo jogando Então vamos aproveitar aqui o máximo Da nossa gameplay Infelizmente ele não está 100% jogável Então ficamos aqui por conta né Galera Esse já foi de base Fica aí que o último jogo Dragon Ball Fighter Z Kakarot Cadê o nosso amigo Vai entrar Esqueci que eu vou botar o que ele entra Se morreu né Até que está avançando bem galera Até travar Então vamos para o próximo jogo E o próximo galera A gente testar Ele Dragon Ball Fighter Z Kakarot A gente fez uma gameplay Uns 2, 3 dias atrás Porém não estava renderizando De forma completa né Nosso amigo aí mostrou Como é que está a configuração Então A configuração que eu estou usando É essa tá Só você seguir aí Nível de precisão alto Resolução 1x tá V5 ligado Forçar o Adreno Forçar a velocidade máxima No Adreno Ok tá E Turnip Dry Revisão 14 Vamos iniciar aqui então Nossa gameplay E vamos ver se realmente Esse jogo Tirou os glitches gráficos Ou não né Vamos ver Agradecer os amigos aí Que nos ajudaram Com essa configuração né A galera sempre ajuda aqui Falando que está alguma coisa Para consertar Algum erro Pode ser consertado aí Em umas configurações Então a galera sempre está Ajudando o canal Já iniciou E diferente dos outros Esse aqui já está em português né Eu acho que os outros Deve ter alguma configuração Algum mod Alguma coisa Para a gente dar um Mudar né A legenda Vamos jogar rapidinho Vamos iniciar uma partidinha Sem enrolation Para a gente ver Como é que está Olha que legal Recapitular a história Aí vai começar a contar De novo A história né Esse jogo é muito bonito Nem à toa que a galera Está louca nesse jogo né Galera Está louco para jogar Esse game aqui Muita gente Não é à toa Eles não vejam A hora desse jogo Funcionar Então olha só pessoal Como está Bem melhor né Mais uma vez aqui Agradecer Os nossos Amigos né Então agora A gente já tem Trinta quadros E Quase que perfeito A parte gráfica né Ele dá umas travadinhas galera Mas logo eles voltam tá Esse aqui é o único Que eu não entendi Mais ou menos Como é que tal Que defende Ai Nossa eu fui avançar nele Quando Eu não entendi até agora Como é que joga Muito bem esse aqui Nossa eu desviei dele Cara Como é que ele pegou Vai vai Cadê o apoio Agora ele cansou né Tá mostrando o jogo ainda né O que que faz O que que não faz Nossa agora eu cansei galera Tinha que ter usado aqui né Agora levei uma coça Bom pessoal Eu vou finalizando o vídeo aqui né Deu pra gente entender Nossa defende cara Defende Ai Aê Tá isso aí Entendi Acho que eu tenho bastante aqui agora hein Cara ele pegou ainda mano Não é possível Caraca o Pico é muito bravo hein Dá esse travadinho que nem eu falei E Ele volta rápido É Esse aqui não é pra mim não Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Um abraço Fica com Deus E valeu 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 E valeu